Exit, BRNZAN, Jota, Turtle e ele, o jacaré, rei um amarelo. E aí, equipe da G2 amarelo. Tem Tartaruga e BRNZAN eliminados dentro do round. JKS fazendo a marcação aqui, levou um disparo. Jota agora derruba o Monizy do outro lado. Tem avanço acontecendo por aqui, muito tiro no Esmo que machuca muito o Henrique por ali. Que tá no meio da passagem, o Exit foi pego pelo primeiro adversário que era o JKS. Na sequência vem ali a marcação do Hunter também, esquisito agora. Do outro lado, jogador espotado, mas o que é isso aí? Tá pegando de toma. É, tinha que ser, né? Passagem feita pela varanda, quatro jogadores, aliás, três contra dois. Trinta segundos, brasileiros tentando subir com a C4. Pra passar pro Bombo Sight, dá enquanto o Henrique ficou preso, Napa. Ele pode arremessar a C4 e fazer essa subida. A rotação é feita, marcação pela região do escuro agora por parte do JKS. Sozinho o Jota dentro do Bombo, ele trabalhando a varanda, iluminado. 1 a 0. Fala galera, beleza? O que que fala, aliás? Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES. E utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo. O BRNZ tem jogador no bunker por ali, não sei se tem informação. O BRNZ com a BRNZ, o que agora é eliminado pelo Nico. Na sequência cai também ali o Turtle. Ruxi fazendo uma eliminação antes dos três do terceiro mapa. Olha, isso é um mundo novo, hein? Taca do Jota pra cima dele, uma TecNine em mãos, disparos rolando. O Jota foi eliminado, na sequência Henrique sozinho, não tem colete. Difícil a situação pro brasileiro por aqui, provavelmente um 2 a 0. Abre o pixel por aqui, o JKS avança um pouco mais, vai pegar o brasileiro de lado e eliminar. 2 a 0, agora sim confirmado. 2 a 0 confirmado, amarelo round pro... Uma situação aqui complicada, né? Agora vai, é... Ó, agora o Turtle foi e foi eliminado. Aí é um pixel difícil, né? Duríssimo esse aqui. Agora avança de novo o Ruxi. Eliminado na sequência. O Lezit, flashbang pro fundo, devolve a flashbang por ali. O Lezit pra cima do Monezi, não fica cego. Jogadores trabalhando por aqui na varanda, também teve movimentação. Agora o tempo vai passando com 30 segundos. Vem o ataque dos brasileiros, Napa. Primeiro na passagem aqui, eliminado. É o BNZ, cai também o Jota. Sobram apenas dois vivos, vindo pela região do fundo. Difícil a situação daqui brasileira. 4 a 0, provavelmente no marcador, Napa. Recua. Sim. Trabalho aqui na entrada pelo meio, estouro pro bombe da B. O Hunter tá por ali. Quem tá defendendo agora é ele sozinho. Com marcação também do segundo jogador, que era o Jota. Se pegando dois jogadores, garante a vantagem pra equipe da G2. Ataque pela região do escuro, troca tiros aqui. Ele pega mais um com o terceiro dele no round. O HE vai ser fatal pra cima do Jota. Consegue a punição, mas não finaliza. 15 segundos e o Jota ganhando espaço pra dentro do bombe. Não tem movimentação de colocar a C4 no solo. Agora foi ouvido ali pelo jogador. Tá vendo o que aí, mano? TNT. TNT na varanda, agora o segundo na base, TNT vem chegando. Movimentação pra dentro do bombe. O Rux deixando ali uma HE forte pra cima dos brasileiros. O Niko tá acima do bombe site. Ele vai levar uma eliminação consigo com certeza. E se ninguém der o pre-fire, o Tertull pega o primeiro. O Tertull cai na sequência. Tenta trazer de volta o Jota, pega o Niko dentro do bombe. Sobra com dois jogadores vivos de cada lado. Na abertura por aqui, HE pra dentro do bombe. Tira a cara do brasileiro por ali. Consegue fugir o Jota. Olha, é um 2v2 onde o Exit tem a vantagem do Pixel, Napa. Ele fica cego na sequência. Tem uma smoke trabalhada por ali. O Jota de AWP punha o primeiro jogador. Parte pra cima dele. O Jota Caet se esconde agora o brasileiro com 19 de vida. O Jota Caet tentando trabalhar a restante do Valdi. Se fechar a visão do meio, talvez um split pra B novamente. Pode ser. Parece que sim, hein? Abertura de Pixel Hunter foi visto por aqui. Jota Caet faz uma flecha pra abertura do jogador da G2 que dá os disparos. Toma também um tiro nas pernas. Mesmo assim leva dois agora dentro do bombe. Movimentação acontecendo com o Jota tendo que recuperar a C4, Napa. Monesi cravado do outro lado. Espera a movimentação. Foi visto. O Jota eliminado. Caet c4. Ponto da G2. Não. Dá. Vai colocar no sol. Dá pra plantar. Dá pra ganhar. Mas tem que ser rápido, hein? Deixou uma Molotov por ali. O jogador passou no meio das chamas. O Nico aqui tá fazendo a aventura de bombe. Agora foi visto. O Monesi eliminado. O Monesi vem na resposta. Ali pelo quebrado. Exit na frente dele. Errou o disparo. O Monesi parte pra cima. 6 a 1, Napa. 6 a 1. Com o NT, presente amarelo. Agora, com ganho de tempo. Duas Molotovs na rampa. O tempo vai ficando curto pela varanda aqui. Eliminado o Jota pelo JKS. Tem movimentação do Nico aqui dentro do bombe. Vai pra cima dele. O Tartaruga finaliza. Mais um jogador. Parte pra cima. Pega o segundo dele no round. O terceiro, aliás, no round. Com agora o espaço pra colocar C4 no solo. 6 a 1 no marcador. Segundos. JKS e Hunter contra três brasileiros. O BRNZã tá basicamente... Não, o Henrique tá morto, né? O BRNZã também tá ali. Segurando nas mãos do papai do céu. Tem agora um 2v2. Disparo os JKS por aqui. Tem três brasileiros vivos ainda. Pela rampa marcação feita ali pelo BRNZã. Com o Exit cruzando o mira com ele ali na região do fundo. A abertura de pixel é feita. Não acha ninguém por enquanto. Agora sim pega o primeiro cara na sequência. JKS contra dois jogadores avistados. Pelo tanto, toma muito tiro. 16 de vida. Caio nas mãos do Exit. Ponto brasileiro. 6 a 2. Filada econômica. A Calper precisa pra equipe brasileira aqui, Napa. E isso, Henrique. A Calper feita pra equipe brasileira aqui, Napa. É a seguinte. Passam o jogo de vocês. A responsabilidade da vitória é deles. Afinal de contas, é a toda poderosa de dois. Contratações milionárias. Tem o garoto Monizy que é a joia do futuro. Sim. Eles que lutem, Napa. Por aqui. Caíram dois brasileiros. Agora o round fica mais esquisito. Não, é outro beat. Esse é o beat brasileiro. Dizemos do beat ojirinal, né? É, isso. Exatamente. Porque esse beat aí da navi é basicamente uma cópia, tá? É uma cópia barata? Não. É bom de bala, né? É muito bom de bala. Que espécie de pezinho é esse? Isso aí não existe, não, Napa. E o Ruxi, de novo, pegando jogadores de costas aqui na passagem pelo fundo. Toma alguns tiros. Tenta a movimentação por ali. Parte pra cima agora, sabendo que o treinador dos brasileiros vem naquele setor eliminado pelo Exit. Quatro contra dois. Mas que pixel eu pensei que fizeram pra cima do Monizy, Napa. Vai entrar de lado o Exit eliminado. Não compensa isso. É, agora vai guardar, né? Agora o Jota tem que guardar armamentos. Sete a quatro por aqui. Ih, vão caçar, hein? Ele não viu o jogador subir no coqueiro. Tá de lado ali pro Hunter. O Hunter viu e finaliza. Sete a quatro confirmado. São dez segundos, Napa. Já não tem tempo. Caiu o primeiro. O segundo jogador, o Jota, tá por ali. Com sete segundos, já não tem tempo de colocar C4 no solo. Nove a quatro por aqui. Nove a quatro pra equipe. Talvez, amarelo. Talvez o 10 a cinco. Eu acho que dá pra fazer. É tranquilo. O problema são essas HEs aqui do Nico, viu? É, aí tem jogador avançado. O Hunter tá com cara de Niko. Ah, agora o Hunter tá... É... Mais parecido com o Nico hoje. A movimentação ali acontecendo no 5v3. E aí um 11 a 4. O perigo todo desse round aqui é o bloco ser pego de surpresa. Acabou o round. Aí acabou o round. Esses oito segundos aqui vão ser primordiais. Vai ter que passar na Molotov. Não tem muito o que fazer. Dez segundos instantes. Disparo do Henrique pra cima do primeiro. O Jota cai segura do carro, eliminando o Tilton por ali. Na passagem, pede o segundo. O terceiro também, o Nico. 11 a 4 no marcador. 11 a 4, amarelo. Infelizmente não deu pra equipe brasileira. Uma certa pressão, talvez. E uma calmaria até demais pra começar a fazer os rounds. É, o Pisto agora se torna crucial, né, Napa? Avanço aqui pra cima do Tilton. Ele tá ali na varanda. Fica todo mundo cego. Troca tiros. O Pistoleiro. Tartaruga parte pra cima. Pega o primeiro. Pega o segundo também por aqui. O Rooks eliminado. Tem agora três jogadores avançando pelo fundo. Ele é titual. Estraga aqui o primeiro embate pela equipe da G2. E deixa a equipe brasileira com uma vantagem monstruosa. O Henrique pegou muita informação. Tá avançando a vista ali. E finaliza o primeiro. Vai pra cima. Derruba também o Monizinho. Piso molhado, garoto. JKS traz de volta. Sozinho contra quatro jogadores. Tem a C4. Porém, a vantagem numérica brasileira é muito... Ué. Ué. Deixa ele, ué. Quer jogar fora pra trocar de faca a distância? Não tem problema. Lembremos que a faca você só tem uma. Aí você tem que ser letal com essa faca. E tem que torcer pra... Hum, olha só. O Jota manotando. É, foi visto o BRN Zan. Toma. Na resposta ali pelo carro. Toma muito tiro nas costas. Finaliza o Jota agora dentro do round. 20 de vida ele tem. Trabalhando pra dentro do bombosite. Eliminado pelo BRN Zan. 11x5 no placar. 1x5 no placar. 1x5 no placar. O Hunter parte pra cima. O Hunter parte pra cima. Ah, é. Tem um Hulk sendo outro lado. Bem verdade. Bom, por aqui 14x5. E jogo vai pra B. Movimentação pra cima do Exit e do BRN Zan por ali. Fazendo a marcação. O Exit pega o primeiro. Tem molotope sobre seus pés. Ele tem que tirar a cara agora mesmo. Assim dá pra melhor pra cima do Jota... Ué. Três jogadores caíram instantaneamente. O Turtle try de volta e colocam um 2v2. A C4 vai sendo colocada no solo pelo Hunter por ali. De repente caíram três jogadores. Bom. E acho que... Tem kit? Não tem kit. É, na paí. Sem kit defuse. 15x5 por aqui. Se perder as armas, acabou o jogo. O problema todo é esse. O problema todo é que a gente tava indo pra cima, mano. Vou passar, Alper. Amarelo. Eu como um cara que... Ama muito a Vertigo. Tanto que queria que esse mapa fosse extinguido. Ué. Da face da terra. Queria saber por que esse mapa existe. Quando vão abolir ele para pôr a minha trem de volta. Tá. Aqui o Monezy. Faz o abate pra cima do primeiro adversário. Quero o Terto por ali. O Jota atrás de volta. Ganha um pouco mais espaço. Monezy por aqui. Partindo pra cima. Tentando um disparo. Pegando ele. O Jota também por ali. O Hunter derrubou o BRNZ do outro lado. Caiu também o Exit do outro lado. E aí... O jogo fica difícil. C4 vai ser colocado no solo. E só pra responder pra você, ô Lucas Alper. Tem que ter um mapa de meme, tá? Tem que ter um mapa de meme. Tem que ter um mapa pra gente falar mal. Senão ia ficar muito chato. Se só fossem mapas bons. Só por isso. E aí... Também acho. Também acho. Também acho. Mas se... Se sair a vertigo, fica... Fica chato. Qual o mapa que a gente vai criticar? Mirage? Exatamente. Tomara que saia a Mirage. Também. Boa. Pode ser. Agora C4 estourando. Jota dá o disparo. 15 a 5 no marcador. 3 contra 1. E 1 a 0 na série pra G2 na PAN. 1 a 0. Os brasileiros não conseguiram fazer a boa. Não deu. Precisa da vitória pra permanecer vivo na disputa. E a G2 joga pra fechar em 2 a 0. A partida na PAN. Equipe brasileira. O que tá acontecendo aí? Olha. Começou bem. C4 já no bombsite da B. Dominado pela equipe da G2. Pode ser colocada no solo. Ok, né? Ok. Aqui é 5 contra 4. E movimentação da equipe brasileira no retorno ali pela base TR. Foi visto jogador pelo JKS. Porém, tem avanço pela varanda. Vantagem numérica aí pra equipe da G2. Teve um disparo do JKS eliminado pelo Henrique. Na sequência de round parte pra cima aqui brasileira com 4 jogadores na base CT. Marcando por parte da G2. C4 colocada no chão por ali. Passagem é feita. O J ganha espaço por aqui. Não acha ninguém por enquanto. Vê o jogador ali marcando pelo sol. Dá alguns disparos. O Henrique pega o dele na sequência de round. Parque pra cima aqui. O J tentando trazer de volta. Henrique coletar mais uma eliminação. O Tem vai ficando curto. Cai o primeiro. Cai o segundo. Dois contra dois. Tempo. Não tem mais um IBR. 1 a 0 G2. 1 a 0 e um IBR. Que o Jax aparecia em momentos bem importantes da partida. O Jax aparecia em momentos bem importantes da partida. Sim. E outra vez, hein? Estilo mais agressivo. Estilo mais rápido. Por parte da equipe da G2. O Hulk está avançando pra dentro do boom ali. Belo lanço, hein? Está trabalhando bem mesmo. Agora, o JKS. Que isso. Fica muito machucado. 3 a 0 no marcador. Primeiro round armado. O J pega a eliminação pra cima do Niko. Cai na sequência de round do Monesi. Colocando aqui num 4 contra 3. Cadenciada. Vem com o trabalho de utilitária. Zé prendendo o bomb 7 também. Acho espaço muito bom pra entrar no bomb e tentar colocar a C4 no solo. O que é isso aí que o Monesi está fazendo? Napa, esse Monesi é espelável. É, diferenciado, amarelo. Ele é o famoso rato do CS. E sai subindo nas paredes. Aí, olha. Não sei lá, viu? Bom, 4 contra 2 por aqui. O JKS dentro do bomb. Está preso ali na marcação da equipe brasileira. Quem está na frente dele, o BRN Zan. Que faz a marcação e finaliza o round. 3 a 1. Ainda a G2 na frente. Ainda a G2 na frente, mas o primeiro round armado nosso, amarelo. E o Dalmatian de contenção da G2. O problema é que a G2 planta de novo. E eles vão para um round. Beleza, Jacaré. No bolso. Colocado, Monesi. Esse round aqui é para o Jacaré, viu, amarelo. Esse mapa aqui é para o Jacaré se soltar e poder fazer a boa. É o Dalmat também. O Dalmat gosta desse mapa. Adora. Beleza. Tem movimentação do Hunter aqui para o Bumset estar pela liga. O Jota está de frente com ele, literalmente. BRN Zan. Agora sim é ele. Pega a eliminação por cima do Nico. O Hunter está por aqui. Permanece cravado esperando o trabalho. E vem o ataque agora. Olha aí. O Hunter eliminado pelo Jota. Na sequência de round vem marcação ali pelo fundo. O Jota também tentando ganhar espaço por aqui para cima do Ruxi. Que era presa fácil até o momento. O JKS cai também nas mãos do Exit. Três pisadores por aqui. O Nico está avançando pela rampa. Tem também o Monesi cravado ali em cima da caixa. Agora o Nico faz a abertura. Toma um disparo. O Teotro pega mais jogador. O segundo dele no round. BRN Zan agora na contenção ali para cima do Monesi. Que consegue dois abates. Esse espaço ganha no Bumset também. O Henrique está por aqui também cravado no rato. Brasileira. O trabalho acontece lá pela base CT. Três contra três. Mas. É. Aí o Henrique foi pego de lado. Ao que tudo indica. Vai tirar a cara por ali não. Tenta até achar jogo ali pela região da base CT. O Exit ainda pega o Ruxi dentro do round. Dois contra dois. Porém o tempo é muito curto. Porque brasileiro o retake já é quase que impossível. Acredito eu Napa. É. Já acho que é impossível tá. Quatro a três por aqui. G2 Napa. Quatro a três. A G2 executou muito bem para o Bombe da B. Amarelo. E o ataque também rápido. Achar algum jogador ali na fumaça que não acontece. Agora a marcação para cima do Monesi. Eliminação do Tanto para cima dele. Cinco contra três. Um bom início para a equipe brasileira. Tiros rolando ali para cima do brasileiro. Machuca o BRNZ. Mas não finaliza. Cai agora na sequência o Ruxi. Ele tentou pegar a WP. Mas isso não. Ou continua fazendo. Sei lá. E foi bonito que a gente viu. Hunter aqui. Coleta a C4. Cinco contra dois. Ele parte para a região da rampa. E tem dois jogadores avançados. Ele vai fazendo a abertura. Eliminado pelo BRNZ também. Napa. E o Nico sozinho agora dentro do round. Na região do Rato. Ele desconfia que talvez o jogador esteja por ali. Tem a C4 nas mãos da equipe brasileira. Tem o Nico sozinho contra cinco jogadores. Agora ele tenta sobreviver com todos os seus componentes. Seria interessante. O Jota pouco a pouco ali tenta pegar a informação. O Nico foi visto um rato. Deixa o mais louco. Tira a cara. Soca os tiros ali do outro lado. Na resposta o BRNZ já avançou do lado de cá. Espera a movimentação do Nico por aqui. 4x4 no marcador. Espera acabar o tempo. Devora ele. Destrói ele no estouro do cronômetro. É isso. Boa, Nico. Sei lá. Os bônus para você. 4x4 por aqui. 4x4. Agora tem que pedir para o Nico. Nico marcando a base TR. Espera o trabalho. Parte para cima ali o BRNZ traz a eliminação do Brasil Rodrigo por aqui. Sabendo disso, a equipe da G2 já volta a sua marcação. O Ruxi fica cego. Tem o BRNZ avançando por ali. Tem que ganhar espaço por aqui. Foi visto o jogador Ruxi por ali. Do outro lado, trabalho do trânsito eliminado. Caiu também o Jota. E aí, a equipe brasileira já se encontra em maus lençóis. Vai tomar o quinto ponto, Napa. Esse negócio de jogar com bomba e dar totalmente livre. Isso aí, não sei. Eu não consigo aceitar isso, Napa. Mais ousado na região do meio. O Nico morreu aqui. Agora o BRNZ caiu também. O Henrique traz de volta para cima dos jogadores que estavam para ali. O Hunter vem para cima. O dispara rolando. Ele não conecta a eliminação. Agora do outro lado, cai também o Ruxi ali nas mãos do Jota. Cai também o JKS por aqui. Fazendo uma marcação mais aberta. Só que ele está muito exposto por aí. O Monezy vai abrindo o pixel por aqui. Eliminado. 6x5 como IBR, Napa. E avisa seus companheiros de equipe. Pede uma flashbang. Para abertura, ele faz a dupla eliminação. Olha. 7x6, Napa. Se você não é dito. Vou que se você não é dito. O problema é que ele viu, né? É. E aí, esse avanço amarelo dá a vantagem e o ponto para a equipe da G2 chegando ao sexto ponto. Isso complica, né? Porque, assim, se a gente for falar bem a verdade, amarelo, está justo para acabar. Para lembrar para a galera que o primeiro já foi, esse daqui é o segundo, né? Que a gente tem. E a gente vai fazer mais testes com esses fantasies. Mas, se eu não me engano, amarelo, eu já vou fazer um teste agora. Trabalho aqui. 4 contra 3. 7x6 no marcador. E a equipe brasileira não tem tanto recurso, Napa. O Exit pegou a eliminação para cima do Monizy. Tira a cara do confronto. Vem o Molotov para cima dele. A resposta com o avanço do Bernizan por aqui. Para tentar pegar a informação, são dois jogadores subindo aquele setor. O Henrique está cravado esperando. Não. Errou o disparo. O Henrique agora. Bernizan traz de volta. C4 é colocado no solo. 7x6 por aqui. 3 contra 2. E vem para cima. O Nico pega a eliminação para cima do Exit. Joga no 2v2 agora. Com o Henrique trabalhando a movimentação para a base CT. E o Bernizan está no rato. Só que o Turtle e o Bernizan não tem dinheiro, Napa. Então, aqui, acho mais interessante guardar armamentos. Vamos ver qual vai ser a ideia daqui brasileira. H.E. feita para dentro do Bombe. Pune bastante. O Nico deu a volta. C4 ainda não foi defusada. Disparos rolando por aqui. O Nico pega o espaço ali, mas é eliminado. C4 vai sendo clicada por aqui. O Rufus subiu. Pegou o primeiro. Tira a cara do confronto. Rufus acontecendo. O tempo vai passando. O Rufus finaliza. 7x7 por aqui. E entrada rápida. O Hunter está por ali. Turtle abatido. Já tem o domínio do Bombe 7 da B. Equipe da G2. Disparos rolando ali pelo Rato. Bernizan pune bastante, mas não finaliza. Tem agora a movimentação acontecendo aqui para dentro. O Rato com o Bernizan tentando trabalhar por ali. Tem uma smoke na frente dele. Mais uma molotov. O Jota pega o primeiro. Pega o segundo também por aqui na região da LACT. Parte para cima aqui brasileira agora. Com o Bernizan caindo do outro lado. O Jota agora também eliminado pelo Hunter. 10x2. Tempo vai passando. Tem kit ali nos jogadores. O Henrique faz a batir por isso. Pixel não acha ninguém agora eliminado pelo Hunter na sequência. E o Jota sozinho abatido. 8x7x2. Das eliminações. De sobra de jogadores de repente dentro do round. Aqui 40 segundos. E aqui brasileira de novo. Nesse sistema lento. Nesse sistema trabalhado. Nesse sistema atrasado. De entrar no Bombe. Olha. Napa. Sei lá viu. Aqui acho que é 9x7 tá. Talvez um 9x7. Os dois jogadores que retam precisam jogar. Talvez um 9x7. O MIBR volta com a mania do round. DR amarelo. Não pode jogar dessa maneira. Atrasando e esperando o jogo acontecer. Bom. Lorde Unreal. O que que. Olha. Cinco contra. Aliás. Quatro contra quatro por aqui. Na Pio. O Nico tá com 7 de vida. Nico. Tá ali na base CT. Voltando pro Bombe. 7x7. Daqui de novo. Tá sendo atacado pela equipe brasileira. Movimentação com o disparo do Hunter. Eliminando o primeiro. Existe. Traz de volta. O Jota. Fica cego na ligação. Duas vezes. Mas não faz barulho. Pega o primeiro. Cai na sequência. BR Nizan. Avança pro Bombe agora. No 2v2. Chega o Huxi aqui pela ligação. BR Nizan tá cravado por ali. Esperando o trabalho. Disparo do Huxi pra cima do primeiro. Sabe agora da movimentação do jogador. Parte pra cima. BR Nizan. Pega o primeiro adversário. Um contra um. Lapa. Olha o tempo. BR Nizan contra Nico. 10 segundos. Partiu pro Bombe. Pro Bombe. Clicou na C4. O Nico não avançou pra cima dele. Ele vai pegar o Brasileiro de costas. De pra cima o Nico. 11 a 8. É. Aqui o Nico ganhou espaço. Ali pelo rato. Avança pra varanda. E tem jogadores trabalhando no meio. Boa Nico. Continue assim. Trabalho aqui agora no 5v4 de novo. Só o Nico foi eliminado dentro do round. Tem movimentação do JKS pela ligação. Onde tem brasileiro já fazendo marcação dupla por ali. E também o Monezy junto ao JKS. O JKS é esse que vai avançando. Tentando buscar espaço por aqui. Faz abertura eliminada. O Monezy vem na resposta. Partido pra cima ali. A flashbang. Mais uma do tanto pra cima do Monezy. Agora sim ganha espaço na movimentação pra região do Bombe. Site da C4. Pode ser colocada no solo. 11 a 9. Porque você, Hunter, tem que ir embora do round. É isso, Amarelo. Tem que ir embora do round. Não tem dinheiro a equipe da G2. E a gente garante o ponto. O nono ponto brasileiro. Agora sim fizeram avanços ali. Nico, JKS e Monezy. Que os dois estavam juntos. Esses dois últimos estavam juntos. A aposta corre um risco grande, Napa. Porque não faz leitura de jogo por enquanto. Não entendeu ainda que é um round de maior economia. Talvez com os disparos da Eagle aqui dê pra fazer uma leitura maior. Mas mesmo assim dá uma olhada. Aí, ó. Demorando pra jogar. Demorando pra trabalhar. Agora vai ficando esquisito o round pra equipe brasileira. É um 4v2 aqui. Com ganho de espaço pela região da rampa. São três jogadores nesse setor. Tem uma M4 ali nas mãos do Nico. Primeiro a dar o espaço aqui. É o JKS eliminado. O Nico continua pelo rato. 19 segundos. E vai ter que entrar plantando a C4, Napa. É, aqui o proibido tá na tela. 10 segundos. C4 sendo colocada no solo. Existe parte pra cima. O Monezy agora vai pro ataque. 1 contra 1. Não tem tempo. Se há 10 por aqui. Se tivesse 30 segundos, o ponto era nosso. Posso falar? 50 segundos. E nada de ataque ainda, Napa. Tem jogador na saída da Smoke por ali. Agora o Henrique faz a vista ali do Rux. Que fez um avanço, olha lá, pateta, né? Eliminado pelo Brasileiro. 4 contra 4. Continua o JKS avançado por aqui. Continua o Henrique fazendo a marcação. 30 segundos. Nico pegou o BRNZ. Do outro lado o Henrique agora abatido também. Cai também o Exit por aqui. Eliminado também o J3. E a 10 no marcador. Agora que fez a HE bem encaixada e sabe disso o Nico, eles vão começar a tentar ganhar espaço. É, o Nico ficou sem bala. O BRNZ parte pra cima dele por ali. 5 de V. Pouca vida pro jogador brasileiro. O Nico de USP tenta trabalhar e faz eliminação por cima do BRNZ. Também no setor de marcação aqui do Rato. Duas eliminações pra ele. A K47, inclusive, ficou pra... Que isso? Olha lá como ele avança. Olha como ele ganha espaço. É, pegou duas eliminações. Agora ele vai acreditar no jogo, né, Napa? Agora é a hora dele trabalhar. Quarto aqui pra ele no round. Sozinho o Henrique não tem mais o que fazer dentro do round. Aqui é 14 a 10 pra G2, Napa. Rooks. Eu tava olhando no minimap o avanço do Rooks. Inclusive, tá na rampa da B. Quem tá trabalhando por aqui sozinho é o Jota. Só que aí o Nico já ganhou espaço por ali. Fez uma eliminação. O BRNZ caiu também nas mãos do Rooks aqui na região da rampa. Muita granada caindo. Fechada pra base CT. O JKS chegando já nas costas dos brasileiros. Demora muito pra trabalhar. São 10 segundos. Saiu primeiro. Existe, traz de volta. Tenta achar espaço pro Moby, mas já tá preso na equipe brasileira. 15 a 10 por aqui, Napa. E eles não tem problema nenhum em tentar caçar os armamentos. Vai perder dinheiro. Esse é o problema. Ué. Parabéns, viu? O Nico morreu. Vem o MIBR. Isso é bom. Eu gosto disso. Jogou pra fez embaixadinha com a WP por ali. Eliminação acontecendo. Isso aí do JKS. Segura três jogadores. A C4 ficou pelo caminho. Aí, agora, a gente tem que falar que aqui, Napa, aqui acabou. Existe sozinho contra quatro jogadores. C4 dropada. E ele trabalhando ali a região do meio. O Nico continua na varanda. Espera a movimentação brasileira por ali. Tenta ganhar espaço nessa movimentação. Agora foi visto o Nico trocando tiros com o jogador brasileiro por ali. Também na região da varanda. Trabalhando os disparos. Machuca um pouco. Vai. Agora nas mãos do Ruxi. O Exit. Vitória 2 a 0 na série. Não deu bom pra equipe brasileira, Napa. Não deu bom, amarelo. Aqui ficamos por isso. Não.